Os artesãos de Rolim de Ouro e da região da Zona da Mata estão fazendo um cadastro para posteriormente receber a sua carteira. A Hélida Sodré vai dar mais informações como é que é esse trabalho, que é coordenadora regional dos artesãos do estado de Rondônia. Primeiro a gente faz um diagnóstico, um mapeamento e depois eu dou uma palestra dizendo como funciona, quais são os benefícios, porque ela traz benefícios. Eu explico, a gente leva os documentos dessas pessoas, são escaneados e enviados para Brasília, que são jogados dentro do banco de dados para posteriormente sair a carteira. E a partir do momento que fez esse cadastro, quando que eles vão estar podendo receber as suas carteiras? Ah, no mínimo, no máximo 10 dias, né? Porque a gente leva, eu estou vindo já de um outro município, daqui eu vou para outro município, que é São Miguel. Então a gente chega lá, passa para o banco de dados, Brasília dá o ok e nos libera para fazer a emissão da carteira. São de 10 a 20 dias para sair essas carteiras. Do dia 4 ao dia 15 de julho, acontece a maior feira da América do Sul, que é a Fenearte em Recife. Seis dos nossos artesãos dentro do estado foram selecionados e vão para lá apresentar o trabalho. Mas só participa dessa seleção, dessas feiras, se tiver a carteira, porque a carteira é um registro, é uma identificação, igual a da OB. Então ele passa por uma avaliação para ele poder receber, ele só recebe se ele estiver apto. Então aqui o artesão vem, faz a peça para a gente ver, para comprovar que é ele que faz. Porque é uma carteira que traz benefício, a gente não pode sair, não sai distribuindo. Não é uma carteirinha, não é coisa de clube, é um negócio sério, porque eles foram reconhecidos como profissão há dois anos só. Estou fazendo um jogo de tapete, de crochê. O que você achou da ideia aí da carteira do artesão? Nossa, eu achei maravilhoso, porque o artesanato hoje não é tão reconhecido, o artesão não é valorizado. Se você chegar em qualquer lugar e falar assim, eu sou artesã, é uma pessoa talvez dita como que não faz nada ou que é um passatempo. E não, o artesanato hoje é a minha profissão. Eu trabalho e vivo disso, o meu dinheiro vem do artesanato. O artesanato hoje, ele traz muitos benefícios, né? Ajuda até pessoas que estão com problemas de saúde, com depressão. É uma ótima terapia, é muito gratificante você fazer aquilo que você sabe com amor. A pessoa receber um trabalho artesanal é totalmente diferente de você chegar em uma loja e comprar uma roupa já pronta, assim. E o artesanato não. Você confeccionou com as suas mãos, tem todo o seu toque, tem o seu carinho, né? Então, é uma peça rica e eu achei muito interessante, muito legal essa iniciativa de fazer a carteira. Porque hoje a gente pode provar, né? Que eu sou artesã. Eu tenho a carteira, assim como a gente tem a carteira de habilitação, que pode dizer que eu estou habilitada para dirigir. Então, eu também vou fazer a carteira hoje, eu estou habilitada a mostrar a minha técnica, a mostrar que realmente eu trabalho com isso, que eu vivo disso. E que as pessoas hoje em dia tiram, ao invés de fazer um passatempo, não. Hoje sim é uma fonte de renda. Porque começa a fazer, ah, eu vou fazer um lacinho para a minha filha. Aí você vê que a amiga quer, a outra quer, então acaba se tornando uma fonte de renda. E hoje em dia é muito valorizado. Aqui no Estádio Rondônia é muito valorizado o artesanato. É muito bom. Parabéns aí para vocês com essa conquista aí de ter a carteira do artesã. Obrigada.